Imagens de parte da confusão foram compartilhadas nas redes sociais. Cê é louco, tio, matou o moleque. Em outro vídeo dá pra escutar barulho de tiros. De acordo com a polícia, a confusão aconteceu no centro de Guaxupé. Populares em um bar não concordaram com a abordagem dos policiais e começaram a agredir a equipe. Pedras foram arremessadas contra os militares e uma das viaturas foi danificada. A PM informou que nesse momento um dos policiais chegou a fazer um disparo de bala de borracha para tentar dispersar a multidão. O motociclista que foi perseguido e que não teria concordado com a abordagem e um homem que arremessou pedras contra a polícia foram presos. O veículo também foi apreendido e ainda de acordo com a PM ninguém ficou ferido. Tchau. Tchau. Obrigado.